Como eu falei pra vocês, no início do programa hoje, eu estou dando as boas-vindas à Vitória Cândido, que é uma marca gaúcha e a gente se sente super honrado de tê-la aqui conosco, tanto no Feminíssima quanto no Estilo Próprio, porque a gente tem que valorizar o que é nosso. E eu estou aqui com a Vitória, que é a grande mentora da marca, não é, Vitória? Assim, ó, super bem-vindos ao programa, tá? Eu estou encantada com o produto de vocês, que é maravilhoso. E também com a história de vocês, porque é uma história de mãe e filha também, não é, Riki? Oi, Carmen, tudo bem? Oi, pra quem está assistindo. Sim, a nossa história de mãe e filha, assim como a sua, eu trabalho com a minha mãe desde sempre e a minha mãe trabalha com moda, na verdade, desde que ela tem 12 anos. Pois é, manda um recado pra Sônia, que na próxima ela tem que estar junto contigo. Riki, me fala um pouquinho da marca, dessa marca de vocês, que é tão incrível. Então, eu vou tentar dar uma resumida. A marca, ela começou sendo Vitória Cândido em 2006. A minha mãe, ela sempre trabalhou com moda, ela teve outras marcas antes, mas ela sempre dizia que em Vitória Cândido daria um bom nome pra uma marca. Então, ela começou, na verdade, com uma loja multi-marcas, onde ela também produzia algumas fetas, mas o foco, na verdade, não era nossa produção. Como ao passar dos anos, ela acabou, a loja foi pagada durante muitos anos, e ela acabou pensando um pouco nessa questão de loja, porque eram duas lojas, na verdade. E ela acabou tendo feito tudo e sigo trabalhando só no ateliê, só com sob medida, um tempo. Aí, os anos que passaram, eu acabei fazendo design de moda, por coincidência, porque, na verdade, eu cresci no mundo da moda, né? Eu já cresci dentro do ateliê, me conto que quando eu era bebê, ela me botava com um cestinho de pão e me amarrava do lado da máquina. Aí, ela só me dava uma empurradinha e eu dormia ali, bem tranquila. Ficava a tarde toda ali com ela, quando ela trabalhava. Então, na verdade, eu já cresci no meio desse mundo, né? Eu sempre amei. E aí, depois eu me formei e acabei indo trabalhar em outras marcas. Trabalhei em marcas super conhecidas e eu acho que foi super importante até pra adquirir isso, porque se eu for um profissional, eu acho que não teria sido a mesma coisa se eu não tivesse passado por tudo isso anos. A marca, na verdade, tem sido um sonho pra mim que eu nem imaginava. Não, e vocês têm um olhar muito apurado pra moda. Eu te disse que eu trabalho com moda há muitos anos também. E eu vi, assim, um potencial incrível na marca de vocês. A Vitória Cândido, ela veste a mulher pra muitas ocasiões, não é? Pra todas as ocasiões, na realidade. Sim. E eu acho que isso é super bacana e eu acho que ela consegue entrar também em todos os estilos de mulheres, não é? Desde aquela mulher mais arrojada, que dá uma pitada diferente na roupa, até aquela mulher mais clássica. Com certeza. Eu acredito que isso se deva ao fato de eu ser muito nova. Claro. Tenho 22 anos e a minha mãe já ser uma mulher madura. Então nós misturamos os gostos pra todas as pessoas. Sem dúvida. E a gente tem que ter um gosto muito parecido. Primeiro que eu quero te dar o parabéns pela marca, por ser uma menina tão jovem e tão empreendedora. Mandar um beijão pra Sônia, dizer pra Sônia que eu quero ela aqui, que eu acho que é importante ter vocês duas também. E hoje, gente, vocês conheceram um pouquinho da Vitória, mas semana que vem a gente vai mostrar algumas novidades. O que é que tu acha, Vitória? Vamos mostrar? Ai, eu posso. Tá, e me diz uma coisa. E pra quem quiser conhecer e comprar a Vitória Cândido, como é que faz? Vocês podem acessar o nosso Instagram, é arroba Vitória Cândido. A gente sempre posta todos os modelos, os lançamentos e também podem acessar através do nosso site, que é Vitória Cândido.com.br. Lá tem todos os modelos também, as inscrições das peças, das informações. E pra aquelas que ficarem com alguma dúvida, só nos chamar. Só chamar. E eu mesma, eu faço questão de sempre responder as mensagens e as dúvidas de tamanho. É um atendimento bem personalizado, que a gente ama fazer. É isso aí, gente. Eu fico super feliz, assim, ó, de ser madrinha. Eu tô já me intitulando uma madrinha de trazer a Vitória Cândido pra gente poder divulgar ela no Brasil inteiro através do estilo próprio. Vitória, assim, ó, foi um super prazer. E quero te agradecer e quero te dizer que semana que vem eu te espero aqui. Combinado? Então tá. Tá? Super, mesmo. E eu também quero agradecer muito, Carmen, é um convite, é uma honra pra nós. Assim, tu nos descobriu e pra nós, com certeza, tu é a nossa madrinha, muito mais do que isso. Eu falei pra minha mãe que tu era o nosso anjo da guarda. Querida! Que tu é um mandado pra nós. Obrigada, viu? E super bem-vindos. Vamos começar com o pé direito, né? Tá? Obrigada. Um beijo! Um beijo!